graça e paz irmãos hoje vamos aprender mais uma música coração igual ao teu diante do trono versão tu reinas né dvd tu reinas parece que e vamos começar tonalidade só maior vamos fazer a introdução então ele começa com um pedizinho parece um ped e também com uma guitarra vamos ver como podemos fazer no teclado aqui aqui introdução dó e rei né dó e rei ok é assim a introdução e depois rei a mesma vez e faz várias vezes e entra se tu olhar inclusive faz esse mesmo esse mesmo essa mesma figura aqui esse mesmo ritmo se tu olhar esse nó e pra dentro de mim nada encontrarás ok mas o foco aqui é fazer mais só os acordes né vamos lá fazer direto na música se tu olha pode ser dó aqui ou então dó fundamental ou dó segunda inversão pra dentro de mim ok ré maior segunda inversão nada encontrarás dó de bom ok ré mas um desejo eu tenho mim menor de ser transformado vamos continuar aqui preciso tanto do teu perdão da meu novo coração e novamente em tradução né duas vezes continuamos continuamos aí diz que volta no início mas nós vamos continuar né vamos continuar o sol maior o sol maior da meu coração da meu coração igual ao teu lá menor meu dó maior no mestre sol maior da meu coração igual ao teu lá menor com sétima aqui lá menor com sétima coração disposto dó dó mi menor com sétima aqui assim ou então assim descer cumprir todo teu querer ok dó mais uma vez dó da meu coração igual ao teu sol né e repete mais uma vez da meu coração igual ao teu vamos fazer essa parte da meu coração sol são igual ao teu lá menor depois dó com sétima maior mestre aqui ou aqui ok tanto faz aqui ou aqui continuamos da meu coração sol dó ao teu lá menor coração dó com sétima maior disposto ao bi menor é ser cumprir todo teu querer dó é dó com sétima maior dá meu coração mais uma vez dó com sétima maior igual ao teu ok então interlúgio nós ok isso que vocês já sabem ok e acaba em dó para tudo né para tudo dessa parte depois continuamos somente o piano que toca aqui embaixo em cima em cima na mim ré maior mar o meu irmão dó a olhar ré com teus olhos perdoa mi menor aqui mi menor ok agora dó enche-me com teu espírito tem direito aos meus caminhos mi menor dó dó dá-me um novo ok mi menor coração e continua dó e dó e dó depois vai para o coro sol dá-me um coração igual ao teu lá menor depois dó com sétima maior o mestre mais uma vez segunda linha dá-me um coração sol igual ao lá menor dó com sétima maior agora coração disposto ao mi menor é de ser dó com sétima maior cumprir todo teu querer mais uma vez dó com sétima maior dá-me um coração igual ao teu quatro tempos um dois três quatro um dois meu mestre ok mais uma vez essa parte dá-me um coração igual ao teu dá-me dá-me peraí dá-me um coração igual ao um dois três quatro um dois meu mestre continuamos dá-me um sol sol lá menor coração dá-me um coração ao teu desculpe o teu não mi menor agora coração disposto ao mi menor ok depois dó com sétima maior cumprir todo teu querer ok continuamos dá-me um coração dó com sétima maior igual ao teu mi menor ok dó com sétima maior dó meu coração igual ao mi menor ok e a última dó com sétima maior dó meu coração igual ao teu ok espero que essa música possa ajudar alguém Deus abençoe a sua vida até o próximo vídeo eu vou te dar a próxima e aí eu vou te dar a próxima ó eu vou te dar a próxima